Música Em 2014, mais de 10.500 visitantes participaram da FEVEST, feira de moda íntima, praia, fitness e matéria-prima. Realizada na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, a feira apresenta uma oportunidade de negócios para fabricantes e lojistas. O evento é promovido pelo Senai Moda Design da Firjan, com outros parceiros do setor. Eu acho que tem que ser mostrado para o Brasil inteiro, e até para fora, a qualificação profissional, a qualidade do produto. Friburgo tem uma moda feita com qualidade e tecnologia. E isso vai ser valorizado. Isso sendo divulgado sabedor de um espaço como esse, isso só vai valorizar a economia da cidade, da região. E para os empresários de outras cidades do Rio de Janeiro, as opções são muitas. Eu acho que a feira aqui é uma lançadora de tendências, né? Vamos aqui aprendendo um pouco com eles, vendo a qualidade de tecido, o que a gente pode introduzir de novidade na nossa loja também. A curiosidade que me trouxe aqui. Eu trabalho com a moda praia, sabe? Aqui eu vim visitar também porque posso encontrar muitas coisas para associar também a moda praia, como a lingerie, que tem uns bojos, tem algumas coisas que também a gente utiliza na moda praia lá em Cabo Frio.